A Morte, camaradas, não tem o lar do nosso perdão Pensamos as imediatas com fé suprema no coração Amante sem exeiro, nem todos nós, amante a confia Machemos com alegria, amante, machemos sem exeiro Nosso glorioso exército brasileiro, sigam em frente Ajudem a construir uma força cada vez mais forte, profissional e leal à pátria É a missão, Brasil!